E o movimento nas estradas paranaenses na volta do feriado de carnaval deve ser maior entre a noite de terça e a manhã de quarta-feira de cinzas. Então, para evitar transtornos nas rodovias, vale seguir algumas dicas. Feriado de carnaval, muita gente aproveitou para viajar e tirar uns dias de folga. Mas como tudo que é bom dura pouco, já é hora de voltar para casa. O maior movimento nas estradas deve ser registrado nesta terça-feira e na quarta-feira de cinzas. Com as estradas cheias, é preciso tomar alguns cuidados. E é sobre isso que a gente fala agora com a Neocleciana Gonçalves, da Polícia Rodoviária Federal. Neu, então, quais dicas que a PRF dá para quem está voltando para casa depois de curtir o carnaval? É, a festa, o passeio acabaram, mas o que não pode acabar é a paciência do motorista, o cuidado dele, estrada cheia. É muito importante ter atenção ao trânsito, dirigir com cuidado, manter distância dos demais veículos, né? Com certeza vai ter muito engarrafamento aí. Então, manter distância do veículo da frente, por vezes cuidar o veículo que está ao lado. Quem está de moto, evitar ficar na traseira, por exemplo, de uma carreta ou passar entre as faixas na rodovia. Inclusive, isso é motivo de multa, não é permitido trafegar entre as faixas na rodovia. Então, todos esses cuidados precisam ser tomados pelos condutores. E também o veículo estando em boas condições para dar mais segurança para todo mundo que está lá dentro. Exatamente, dar uma conferidinha no óleo, dar uma conferidinha no pneu, na água do reservatório do para-brisa. Se o para-brisa está funcionando, porque pode pegar uma chuva na estrada, precisar dele e também dos demais itens de segurança. E, Nel, tem horários mais indicados para as pessoas pegarem a estrada e evitarem um movimento maior? Quem puder evitar o fim da tarde de terça-feira e o início da manhã de quarta, é melhor. Quem puder antecipar essa viagem ou mesmo deixar para depois, é melhor para o motorista, vai pegar menos movimento. Obrigada, Nel, pela entrevista. Então, para você que vai pegar a estrada voltando do carnaval, muito cuidado. O importante é chegar bem em casa. De Curitiba, Beatriz Pozobon.